Tô pro crime sem ser criminoso, tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência com os carros parados e o bravo esvagaçando Essas donas não querem ir pra cá Olá galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o técnico do meu Brasil Estamos já no JDM Meeting, muito carro louco, muito Lancer Evolution Subaru, obviamente tem de monte, claro que tem o bonde dos Honda, né? Tem um monte de Honda hoje aqui, meu carro tá lá atrás e já tá fazendo a preparação pro evento Quem quiser cola aí, o dia vai ser muito louco, muito carro top, tamo junto Não se esqueça, já se inscreve aí que a gente vai dar muita risada nesse vídeo Tchau, tchau, tchau Eu já falei em outros vídeos, volto a falar Esse carro aqui, ele foi minha inspiração É do Fábio, é um Civic SE azul, cara Esse carro desde quando era prata eu já babava Foi um dos carros que fez meu canal crescer Pra mim, particularmente, eu acho esse carro perfeito, cara O cara tem muito bom gosto por dentro e por fora E no motor que esse carro é bem top Tem muito carro legal, mano Hoje o evento aqui promete Daqui a pouco tu vai tá chegando todo mundo Ainda não abriu pra público Mas vai ficar da hora Vamos dar uma volta Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meu gatão. Só de boa, amigo? E aí, cuzão? Como é que você tá? E agora, né? E aí, nego? Tem tranquilidade, boy? Mas, ó, tem termina trocada, intercooler, intake, filtro, danão, os pincos maiores, o álcool, a barra estabiladora pra travar legal. E assim vai. Vou mexer de pouquinho em pouquinho. Olha lá. Vocês ouviram tudo que ele falou? Pra dele, ele tá mais que ótimo. É só pra tomar a pau do civil. Mas tudo menos o V8, por favor. Ele é pau. Não face aí nisso. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai da por, né? E aí, rapaziada. Agora é o Barba, parceiro. Vai começar um vídeo realmente agora top no meu canal. No meu canal. Não é o canal do Dub não. O Dub tá sem graça. O Dub é Zé Ruela. Olha só, hein, rapaziada. Estamos aqui no JDM MIT. Mano, tá cheio de carro da hora. Cheiro de samurai. Já evocamos até o Sheilong aqui com tanto japonês que tem, mano. Só faltou agora as esferas do dragão pra eu fazer um desejo. Tanto japonês. Aí, rapaziada. Se liga só, hein. Vou mostrar pra vocês uns carros muito top. Tem um GTR aqui, mano. Ó. Vou te falar a verdade, hein, parceiro. Na boa, hein. Só de virar na chave já foi 20 litros aí. Ó. Vamos seguir aqui, ó. Vamos ver mais uma coisa boa aqui. Tem Civic pra caramba, irmão. Nosso Civic aqui é o melhor de todos, óbvio. Aí, ó. Mano, esse carro aqui começou a fritar, fiado. Só que na hora que eu cheguei, parceiro. Deu ruim, parceiro. O cara desligou. Ah, que merda. Mas aí, vamos seguindo aqui o nosso vídeo top. Me ajuda, Celso. Azul. Ó, dame o Brasil aí. Manda um salve pra nós. Cadê o Brilhão? Brilhão. Cássia Forte. Brilhão. Cássia Forte. Opa. Aí, ó. Cássia Forte, hein. Cássia Forte, hein. Valeu, né. Deixa eu sair pra frente. Cássia Forte. 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 Aí, ó. Informação aqui e interatividade, parceiro. Rapaz. E aí, Cristela. Beleza, parceiro? Estamos aqui no JDMIT. Mano, o evento tá da hora. Fala aí. Tá da hora. Legal, cara. Já pulamos de... Já saímos lá de Interlago ontem de madrugada e estamos aqui hoje aí, ó. Caralho. Você também. Porra, mano. E aí, ó. Subarinha aqui não podia faltar, né, parceiro? Tá lá, ó. Ó, isso aqui pode ser considerado uma esfera do dragão, né, não? Ah, não sei não. Ó, isso aqui é um carro... Aqui é raiz, né? Motoveu aqui não. É, não é pouca bola. Ó, isso aqui é coisa fina, parceiro. Cucela, valeu. Obrigado, mano. Parabéns. Tá bonita aí, parceiro. Ah, e olha só o que eu achei. Um pote de ouro no fundo do arco-íris, parceiro. Só tem Civic aqui, ó. Ó, Civic. Ó, Honda. Mas não é Civic, beleza? Civic. O que tá acontecendo aqui? Mano, para! Uh! Uhu! 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 Ahu! Aí, ó! Uu! One! O que é isso aqui, rapaziada? Parece o carro do ovo aqui chegando nas quebradas, irmão? Todo mundo tá querendo o ovo aqui, velho. Porra chão! 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 Fala galera! Esse foi o nosso JDM Meetings. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e seguir a gente lá na rede do céu no Instagram. É isso galera! Quem não veio nesse evento, que venha no próximo, hein? Beijo! Beijo! Motor ignorante deixa o clima hostil, tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil. Tchau! 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 Tchau!